Ai, Marlene, eu nem te contei, né? Então conta, conta, que eu vou querer saber, pode falar. Eu tava ali no açougue, eu fui, passei no açougue. Como é que é, né? Tu tava onde? Onde que tu andou? No açougue, eu fui ali. Ah, no açougue, tu ganhou a loteria, né? Que tu é sempre dizendo que tu tá sem dinheiro, enquanto eu tava no açougue. Que tu tá fazendo no açougue, né? Que história é essa? Eu fui comprar pão de alho só pra matar minha vontade de comer churrasco, sabe? Tudo bem, continua, pode continuar. Marlene, tu sabe quem tava lá. Quem é ele? A Silênia, a Silênia, a Silênia. Manoel, a Silênia é a mulher do açougueiro, ela é dona do açougueiro, ela trabalha ali. Sim, eu sei, ela trabalha ali, né? Então? Então. Então? Então. Para com isso, né? Para com que fofoca é essa, né? A Silênia no açougue, seu açougue é dela. Não é assim, fofoca, eu só quis puxar o assunto contigo. Tá, mas onde é que esse assunto vai chegar, né? O que eu faço com esse assunto? Onde é que a gente leva ele? Vai pra onde? Você morreu aqui, eu não tenho como começar a fazer isso. Ai, Marlene, eu não sei, eu só quis puxar um papo, contar uma história. Tá, mas pá, porque não vai chegar a lugar nenhum, né? Não se brinca com fofoqueira, né? Tu mexeu com meus sentimentos. E não para ti é fofoca, né? Não, nem tudo é fofoca. Nem tudo é fofoca. A Silênia no açougue da Silênia, que é dela, não tem fofoca nenhuma. Isso não tem fofoca. O que tu faz é um disserviço para as informações, para a fofoqueira, para tudo. Eu só quero comentar as coisas contigo, que é minha amiga. E eu só quero enviar minha mão dentro da tua boca agora, com um tapa, para me vingar de tu fazer criar expectativa de fofoca que tu não existe. Mas eu não acerto fofoca, por exemplo. Não, nem, para, nem. Para, para, mas eu só não faço, eu só comento o que as pessoas fazem. Comento não, porque às vezes tu inventa também, né? Às vezes eu invento, mas é raro. E outra, é meu trabalho, é entretenimento, é gerar conteúdo para as pessoas. É o meu trabalho, é a missão, é o meu propósito. Por que tu vai inventar coisa da Sirlene, a mulher nunca te fez nada? Mas eu acho que eu não entendeu. Eu invento coisa dela, sabe? Respeita a minha história, né? Eu nunca precisei que uma pessoa me fizesse alguma coisa para eu inventar alguma coisa dela, né? Eu invento coisas terríveis. Dificilmente a Sirlene vai fazer algo tão ruim quanto as que eu invento. Entendeu? Eu não preciso disso, tem que te desprender. Eu não sei fazer fofoca. Não sabe mesmo. Definitivamente. Não sabe. Primeira coisa que tu fala alto. Fazer fofoca alto. Fazer fofoca alto, dá lá alto. Fofoca tem que falar baixinho, né? Tá, Bela? Falar baixinho, a pessoa pode estar em outro país, tu tem que falar baixinho, vai falar a Sirlene, fala bem baixinho. Sabe a Sirlene? Não, tem como a Sirlene te escutar, ela tá lá no açougue agora, não precisa falar baixo. Não vai, não interessa, não interessa. A pessoa pode estar em outro país que tu fala baixinho, que é pra dar uma coisa na fofoca. Porque eu não entendo um motivo disso. Não interessa, né? Vai por mim, eu sei o que eu tô fazendo. É tipo um ASMR da maldade, né? Eu não sei se eu sei fazer isso, né? É, mas tenta, né? Tenta, ó. Conta comigo que eu te ajudo, né? Vai, acredita na maldade que tem dentro de ti. Faz uma fofoquinha. Eu vou tentar. Vai, fala baixinho da Sirlene. Vai. Tá, vai, fala. Tá, tá melhor. Marlene, tu sabe a Sirlene. Tá ficando bom, tá ficando bom. É, ela tava lá no açougue. E ela me deu bom dia. Não, tá errado, né? Não, tá errado. Não, tu tinha que falar dela, me deu bom dia, como quem disse, ai, fome daqui, não quero mais ver tua cara. Entendeu? Tu tem que inventar uma coisa, né? Não, não existe nada disso, né? Ah, eu desisto, né? Tu é caso perdido. Não, não existe nada disso. Tu é caso perdido. Não tem o que fazer contigo. Eu te contei da Miriam, Marlene. Não, o que é que tem a Miriam? Falei pra ti da Miriam. Não? Eu falei que eu nasci na casa da Miriam, ela tava chorando. Tava chorando, por quê? Ela emocionou com a novela. Ai, deu, 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 deu. Aí não tem como, aí não tem como. Aí tu quer me enlouquecer? Não, para, para, para. Ela me deixa louca. Oi, tudo? Olá, Gratilovers. Hoje mais cedo eu tava numa padaria, aqui perto da minha casa, e uma paciente me abordou, revoltadíssima, descontrolada. Ela tava muito irritada porque eu tava comendo uma palha italiana. Eu me senti um pouco invadida, mas fui super sutil, super carinhosa, e falei pra ela, olha só, eu sou obrigada a aguentar os teus xiliques lá no meu consultório. Não aqui. Me deixa em paz. Mas ela argumentou, dizendo pra eu não comer aquela palha italiana, sem entender que eu posso sim comer porque eu sou vegana. Esse doce é de palha. E a palha é do reino vegetal. Mas ela continuou militando errado, me dizendo que aquele doce continha leite condensado, né? Que é um leite espesso, que acaba machucando a vaca na hora de colocar aquele leitinho que é mais grosso, ele é docinho, açucarado, cremoso, me deu água na boca aqui. Mas enfim, eu entendi sim que o argumento dela era correto e que talvez eu estivesse errada e fiz uma coisa muito coerente, saí correndo e nunca mais voltei. Eu fugi da padaria, porque às vezes a gente não tem que dar explicação pra ninguém. A gente só quer um docinho pra esquecer os nossos pacientes mais problemáticos. Gratidão, gratiluz e gratitud. Olá, príncipes! O pai tá de volta. Cheguei, voltei, então aprende com o pai enquanto o pai tá vivo. Porque hoje eu trago mais dicas pra você, princesinho, aspirante a deliciador de mulheres. Como você conquistar uma varoa? Como você conseguir essa mulher? E hoje eu trago dicas de estilo. Uma coisa que muita gente me pergunta é... Claudinho da galera, macho alfa, pode usar regata? O macho alfa precisa usar regata. Usar em qualquer ambiente. Regata em casamento, regata em shopping, regata pra tudo que é lado, regata em casa. Regata é vida. A moda do macho alfa tem que ter regata. Mas tem regra pra usar regata. Primeira coisa, tem que estar com o braço em dia. Tem que estar com o braço em dia aqui, meu parça. Tem que estar... E tem vários critérios. A primeira coisa é... Esqueça essa balela que te contaram de depilação. Mulher gosta de homem peludo. Se ela olhar pro teu braço, teu sovaco, assim, ela tem que ter a sensação que o Tony Ramos tá morando ali embaixo do teu braço. Também vai muito bem uma tatuagem. Mas é tatuagem de macho alfa. É uma âncora, uma roda de carro pegando fogo, um ideograma, uma carpa. Tô falando de tatuagem raiz. Ser um macho alfa não é fácil. E você não nasceu. Pronto. Então aproveita e aprende com o pai enquanto o pai tá vivo. Não esquece de mim, bebê. Tchau, tchau. Tchau, tchau.